Olá, pessoal! Eu sou a Elissa, professora de literatura, e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e obra do poeta simbolista brasileiro Cruz e Souza. Mas primeiro, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. João da Cruz e Souza nasceu em 24 de novembro de 1861 e morreu em 19 de março de 1898. Veio de uma origem humilde, era filho de pessoas negras que tinham sido escravizadas, mas foram alforreadas. Nessa sociedade racista e paternalista, Cruz e Souza conseguiu ter acesso à educação graças ao apadrinhamento desse coronel que alforriou seus pais, que deu carta de alforria aos seus pais. Logo aos 18 anos de idade, já demonstra o seu talento para as letras, o seu talento poético, ao escrever um poema em homenagem ao seu grande protetor e protetor de seus pais, que era o coronel Xavier de Souza. Logo cedo, já era um leitor, já se demonstra, já se evidencia como um leitor muito sofisticado, tendo preferência, apreço e mais fluidez, voracidade, em autores como Baudelaire, Paul, Mopassin, Flaubert, Leopardi, Cesário Verde e Antero de Quental. Desses que eu citei, alguns eram franceses, outros italianos e só Cesário Verde e Antero de Quental de língua portuguesa, mas portugueses, não brasileiros. Além de todos esses aspectos, de se demonstrar cedo um escritor literário, um poeta, de ter um gosto muito apurado, muito refinado, voltado para os clássicos, era também abolicionista, tinha ideias abolicionistas, as quais ele colocava não só em seus poemas, em alguns de seus textos, mas alguns eram colocados em seus artigos, em seus textos escritos de opinião mesmo. Mas, infelizmente, tragicamente, por ser negro, por ter sido um homem negro, nunca chegou a ocupar cargos profissionais dignos de sua competência, dignos de suas aptidões. Cruz e Souza trabalhou em diversos magazines, diversos periódicos. A sua escrita, inicialmente, tinha uma característica, tinha um viés mais parnasiano, pelo rebuscamento, pelo apuro da linguagem, mas, a partir de seus escritos, chamados artigos manifestos, ele acaba despontando para um novo estilo, do qual ele é um dos fundadores, ou considerado mesmo fundador, e um dos maiores representantes no Brasil, que foi o simbolismo. Além de ser o nome mais importante da nossa literatura dentro do simbolismo, é também um dos primeiros e dos mais importantes nomes representativos da literatura afro-brasileira. Como leitor, formou-se lendo praticamente toda a tradição poética, desenvolvendo um apuro linguístico, um apuro verbal, um apuro formal muito mais forte. Mas, como poeta simbolista, é que nós temos o grande artista, o grande nome Cruz e Souza, em que os seus poemas são carregados de subjetividade, de reflexões ligadas mais para o eu, para dentro de um eu, para o interior dessa voz que falo dentro da poesia. Poesia carregada de sugestão, carregada de elementos imateriais, e a utilização de recursos, de estratégias de composição, como algumas figuras de linguagem mais importantes dentro dos seus poemas são a metáfora, a comparação, o uso de aliterações, que são repetições de sons consonantais, as assonâncias, que são as repetições de sons vocálicos, e sinestesias. Sinestesia, inclusive, é uma figura de linguagem importante não só para a poesia do Cruz e Souza, mas para toda a poesia simbolista, porque ela aponta mais ainda para uma musicalidade típica dessa poesia, dessa estética, e para uma sugestão dos estados, dos estados de consciência, dos estados físicos, dos sentidos, dos cinco sentidos do corpo. E a sinestesia nada mais é do que misturar esses sentidos para provocar novas sensações e novos efeitos poéticos. Dentro dessa poesia, os temas preferencialmente estão ligados a questões de religiosidade, de um misticismo, de estados contemplativos do eu, o eu em contemplação, contemplação da natureza, contemplação da transcendência, a espera do transcendental. Mas, por outro lado, há também uma consciência de que a realidade material não é o ideal. O ideal está no outro plano, está diferente, está apartada do real. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse estado contemplativo, nós temos também um estado de dor, o eu lírico agoniza uma dor existencial, o eu lírico pende muito para um pessimismo, e por conta desse pessimismo, muitas vezes, ele vai usar como escape à noite, atmosferas noturnas, soturnas, são preferidas, privilegiadas dentro dessa composição, até porque também é a noite, de uma maneira mágica, é que revela o misticismo religioso, é que revela outras realidades, aquelas não óbvias, que trazem os sonhos, e outros tipos de contemplações, mas a gente tem a poesia que está sempre andando, desses dois lugares, um de tentar contemplar, de tentar encontrar uma correspondência na natureza que satisfaça essa sede por não ter um ideal. Além da noite, a morte também é uma figura constante nesses poemas. A morte acaba sendo uma possibilidade, uma das únicas alternativas contra uma realidade que não corresponde, que não tem uma correspondência direta com o ideal, com a parte das ideias. Então, nesse sentido, nós temos uma poesia que parte de uma perspectiva muito antimaterialista, porque o mundo real, o mundo material, não dá conta das necessidades desse eu lírico, que vive dor existencial, angústia, pessimismo, e também uma visão, uma perspectiva muito antirracionalista, porque está muito mais ligado a interpretações do misticismo, das religiosidades, interpretações que partem do mundo onírico, do mundo dos sonhos, negando muito, negando bastante essa realidade, essa ordem lógica em que se vive. Alguns críticos consideravam que a recorrência da cor branca nos poemas de Cruz e Sousa representavam uma obsessão do poeta pela cor branca. Há críticos que façam uma leitura mais sociológica, interpretando essa obsessão pela cor branca com um acento racial, no sentido de que ele era um poeta negro, que sofreu discriminação, preconceito, foi vítima de racismo, e numa sociedade em que o branco é supremo, numa lógica de supremacia branca, isso acabou virando uma obsessão na cabeça dele. Mas há também a interpretação da obsessão pelo branco como uma estratégia de composição, como um recurso estético, algo que é típico mesmo da poesia simbolista. A poesia simbolista explorou muito sons, explorava muito sons, cores, sensações, apontava, sugeria aromas. Então, essa recorrência da cor branca pode ser também, de acordo com alguns críticos, apenas mais um traço do estilo desse autor. Para ilustrar um pouco sobre o que eu falei desse poeta, que compôs sonetos, outras formas poéticas, mas tinha preferência pelo soneto, até por conta da sua tradição de leitura, eu vou ler um soneto bem conhecido chamado Acrobata da Dor. Gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri, num riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e, convulsionado, salta, gavroche, salta, clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis, e um bis não se despreza. Vamos, reteza os músculos, reteza nessas macabras piruetas d'aço. Embora caia sobre o chão, fremente, afogada em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. Nesse poema a gente percebe claramente alguns elementos que já foram comentados aqui, sobre Cruz e Souza e a sua poesia simbolista, a repetição de certos sons, de certas palavras, a uma valorização da rima, por se tratar de um soneto tradicional. A rima é muito valorizada porque ela aponta justamente para a sonoridade, para a musicalidade que o simbolismo valorizava. Mas no que diz respeito ao tema, do que o poema está falando, nós também temos algo típico da poesia de Cruz e Souza, que é essa atmosfera mais sombria, mais turbulenta, de um espetáculo que não é, na verdade, para entretenimento e para diversão, mas é um espetáculo da dor. E esse acrobata da dor poderia ser comparado ao poeta, ao poeta que muitas vezes precisa enfrentar uma dor existencial para produzir esse belo espetáculo que é o poema. Das obras importantes de Cruz e Souza, eu posso citar algumas. Bem, pessoal, hoje nós conhecemos um pouco mais sobre Cruz e Souza, sobre sua vida, a sua obra, o seu estilo. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com outras pessoas. Se tiverem interesse em mais alguns tópicos desse assunto, desse tema, sobre esse poeta, acesse os links na descrição. Acompanhe-nos também nas redes sociais, no podcast. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção. Até a próxima. E aí E aí E aí